. 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 Fala comigo, galera do Final Live É mais um vídeo no canal Meus amigos, olha o que a gente está aprontando Estamos no shopping da BR Malls E vamos aprontar aqui o Among Us Da vida real no shopping, é isso mesmo Temos um shopping aqui todo para nós Tem várias tasks, várias missões Vários entretenimentos Várias, tchau, várias Galera, a gente está num shopping 4 horas da manhã 4 horas da manhã Fechado só para a gente Com toda a segurança Fechado só para a gente Para a gente fazer o Among Us da vida real Então está muito top, você já deixa o seu like e se inscreve no canal Pelo amor de Deus, nem pedi, né? Porque tem que deixar Eu também já agradeço a BR Malls, nossa parceira Dona de vários e vários shoppings do Brasil Inclusive você pode ir aqui na nossa descrição Para você ver quais são os shoppings da BR Malls E também quais as promoções que vão rolar Durante a Black Friday Aproveita porque estamos na Black Friday Estamos assim, na época de Black Friday É isso E você pode comprar bastante coisa com promoção Nossa parceira BR Malls não vai te deixar na mão Meio amigo Convenceu, convenceu, convenceu Então galera, a Among Us da vida real sabe como é que funciona Teremos várias tasks espalhadas aqui pela nossa nave É um shopping gigantesco Um impostor Toda vez que você fizer uma task você tem que ir no quadro Mostrar que você fez aquela task ali Marcou O impostor tem que matar as pessoas Se você descobrir alguma coisa Ou se você se sentir que está ameaçado Corre na mesa e Chama a reunião Chama a reunião Chama a reunião Chama no Dali E a gente vai vir aqui para a discussão Que é a melhor parte A galera fez o comentário assim Que a gente leu os comentários A galera comentou assim Ah, está muito pequena a mansão O que a gente fez? Shopping E lembrando que o cooldown nosso 30 segundos ou avisar o Rafa Para matar Beleza? 30 segundos ou avisar o Rafa com o celular Beleza? E os outros leigos Se viu alguém com o celular na mão Não tem porque perguntar com o celular, pô É impostor Vem, 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 Rafa Distriboi, distriboi Distriboi Caramba, que placa pesada Eu acho que eu sou tripulante Só pela placa toda torta Meu amigo 3, 2, 1, tá lendo? Meu amigo Tá lendo? Tu sabe o que é o autorretrato? Autorretrato é o que? O meu Ai Bati a cabeça na árvore, meu Deus Eita p*** Cara Olha o autorretrato do Chevy Não existe Isso é sabotagem Tá sabotando, pô God Eu te desenho desse jeito Você tá ligado sempre Nossa, Chevy O autorretrato ficou tão bonito É sabotagem, pô É sabotagem O Chevy só pode ser impostor Nossa, mano Que nojo Sim Brincbourne Brinc 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 vai acontecer uma coisa absurda aqui agora tu morreu eu tava ali tinha acabado de botar a minha testa da praça de alimentação eis que eu vejo a tatiana na maior cara dura matando o baiano ela matou mesmo meu deus olha isso aí eu saí correndo só que ela não percebeu quando eu percebi ela matando ela ficou o que que tá acontecendo sabe o pior sabe o pior ela tava com o coração na mão ela tava com o coração na mão foi tudo marcado né isso que é pior enganaçou e jogou aqui aí eu peguei eu falei eu tô entendendo nada segundo a tatiana olha a cara do baiano cara gente eu só sei que eu tava no banheiro frouxo dele mano e aí que ela tá fazendo essa joguinha tipo não que tá acontecendo nada leandro você acha que eu ia conseguir fazer isso tudo na primeira vez que eu tô jogando que tu fala tru ela é tão legal olha o bagulho dela virar é difícil mesmo não mas é porque eu eu vou botar na tatiana a gente que é isso eu tô conversando 10 segundos meu deus tati você gente olha só vocês vão deixar o leandro ganhar ele sempre fica falando isso que ele ganhou que ele ganhou fica tirando sarro da nossa cara tati tava com o coração na mão tati claro porque você pegou e jogou aqui você matou ela é uma vampira ele veio correndo eu nem fui marcar task vai lá no quadro ver minha task nem tá matada assassina você tá revoltada meu deus eu tô revoltada todo mundo vai cair nesse risinho frouxo do leandro eu tô fazendo aqui ó acusando eu sou assassina vai lá na foda 3 votos na tatiana tatiana eliminada da nave todos prontos 3, 2, 1 vamos lá mas não era ela não? não era a tatiana a tatiana não era o impostor não to acreditando não leandro tu é um idiota né ó não vou sair daqui não leva o coração ó leva o coração e agora foda eu não sei quem confia eu vou chamar aqueles funcionou eu senti que o cara passou uma facada na minha frente família fiquei eu e assassino aqui vivo um de frente pro outro é o seguinte eu fui impostor desde o início só que eu tava muito perdido eu não sabia o que fazer pra um shopping e aí eu comecei a andar foi ali que eu fiquei tira com você aí eu fui ali e eu falei pô o cheve conhece Among Us o baiano conhece o gabi conhece eu vou ter que dar uma beitada né na tati porque ela é nova mas ela beita beitou né depois dessa beitada incrível dessa maravilhosa tá bom tá bom cancela o leandro vamos pra segunda rodada obrigado gabriel obrigado é isso que dá tentar botar um pouco de emoção pô tipo você cara foi botar uma quantidade de adjetivos inacreditável pô pode dá-lhe 3 2 1 valendo Leandro se liga falei que ia te dar um soco na cara só não foi na cara só não foi na cara nossa não vou lá não foi não vou tentar chegar na não vou tentar chegar na parada eu vou chegar na parada antes que você não vou lá socorro socorro eu apertei olha o que tem aqui ó é da passada cheve doce rapaziada eu chamei saí correndo porque eu fui fazer o vidro ali cheguei o gabriel não deixou vi que ele mudou já tava me atacando eu fiquei correndo dele correndo e ele tentando vir pra cima de mim e daí eu consegui chegar a salvo a tru é essa ele correr atrás do Tufu tá bom sim a sua versão a sua versão a versão do gabriel eu tava aqui ó inclusive quem foi que trouxe as coisas de fazer 3 quilos de desespero fui eu fui eu o negócio na minha mão eu tava aqui ó limpando o vidro daqui a pouco eu vejo no reflexo uma pessoa de branco vidro correndo ai eu olhei pra trás ali e agora e agora você vai fazer eu vou esperar aqui até alguém me ver porque você tava ali alguém me ver tá ligado eles fugindo ali só correr na minha frente por isso que ele chegou aí tipo deixa eu mandar tru eu metei você eu não sou o impostor peguei agora no no sinal quem é eu já sei mas aí eu vou ficar calado eu quero meter esse roleplay agora pra ser de mim já viu que eu sou impostor né eu tava não mas você pode ter me beitado também infinito meu deus não não eu fiquei com medo dele e ele com medo de mim não ele veio pra cima de mim 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 eu corri e bati vamos ganhar o impostor na primeira eu vou botar no chão aham vai bater não não sou eu não sou eu e eu acho que não é o gabi também eu acho que não é o gabi eu acho que não sou o gabi eu acho que não sou o gabi eu acho que não sou o gabi 2 votos 3 votos pra skip ninguém foi eliminado o que? o que? o que? o jai família vocês estão usando plantão aí pô o cara correu atrás de mim eu tenho que refazer minha testa eu cheguei até a trazer minha parada aqui ela impostorou de novo ela votou em mim eu trouxe até a parada aqui 3, 2, 1 voltou pô aí os caras me quebraram família trouxe até o negócio aqui do desespero eu já li bem vindo aqui faz o que? eu tô sem correr eu tô fazendo nada ele tá me botando no canto de novo do mesmo jeito eu tô safe eu vou marcar lá o que eu fiz eu tô safe será que era o segundo impostor? essa é a minha dúvida eu não sei desenhar sem fake task tá o gabi? pode deixar comigo eee eeeee quer eee O susto que eu dei no chefe centro do banheiro valeu o vídeo. Eu peguei na esquina, ele veio andando, vai morrer ele. Como na primeira rodada eu fui beitada, dessa vez o baiano jogou o coraçãozinho aqui pra fazer a mesma coisa. Não funcionou. E aprendeu, ela aprendeu a jogar. Tava ali na área Kids, fui fazer a minha task, o Leandro tava atrás, depois eu fui marcar, o Leandro foi, marcou a dele, o baiano tava em terceiro, quando o Leandro tava vindo, o baiano tirou o coraçãozinho dele. E aí eu vim. Você só não sabe de uma coisa, eu tava com o Gabi e com o Chevy aqui antes. Aham. O Gabi saiu, eu marquei atrás dele, você lembra da fila? Vocês dois estavam no meu banheiro, tanto é que você deu o dono. Você marcou, saiu, eu marquei, saí, ela pegou a do Leandro e saiu correndo sozinha. Eu tava indo pra lá, ela passou aqui correndo sozinha e chamou a mulher. Mas eu sei que não é o Chevy, é a única pessoa que eu sei que não é. Os outros três ali, o Leandro já foi de base, já viu que o Leandro foi de base. Agora, se é o baiano e se é a Tatiana, era a sorte. É só enxergar os outros. É só ver os argumentos, é só olhar pra cara do baiano e saber. Vai, vamos ver o meu. Veja, minha cara, meu argumento é, eu tava aqui com o Gabi e com você, o Gabi viu na fila, ele marcou na minha frente, saiu, inclusive, acho que você viu ela fazendo fake task no bagulho de virar o shopping lá. Você chegou a ver? Fake task, meu Deus, eu fui lá, marquei, quando o Gabi chegou, ele quase entrou até eu tava marcando. Exatamente, ele viu, ele viu você fingindo. Não, não veio pra lá pro senhor Jimi não, família, que nada deu pra que sou eu. Eu tava marcando e aí o Gabi chegou, eu tava marcando lá no quadro e você chegou. Aí você, opa, tem gente marcando, aí todo mundo, tem gente, tem gente. Ela tava marcando no quadro. Ai, e você? Exatamente, ela tava marcando no quadro, ela saiu depois daquela hora, ficou parada. Ela ficou parada. Em todos os shoppings, alguns shoppings da BR Malls. Votação aberta. Eu vou votar nela porque só pode ser ela, ela saiu correndo daqui. Isso aí, vota aí, fica à vontade. Ó, coração aqui, vem aqui se não tem a digital do Baiano. Aí, ó. Mostra o voto aí, galera, todo mundo. Cadê o chefe? Não tô votando no lugar, tá? Três votos na Tatiana, um no Baiano, Tatiana eliminada. Gente, eu devo ser muito ruim. Não era a impostora. Não era? Não. Três, dois, um, vamos lá. O meu não precisa, não. Caramba, os caras correm muito, o que que é isso? Pera, só brincadeira, mas eu vou passar pra ele. Que, 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 que? Jorra, os caras mudaram, vela, eu sei rápido, a praia de mim. Quem chamou fica no meio, quem chamou fica no meio. Não, não precisa, não. Eu voto no Baiano. Eu voto no Baiano. Não, explica isso pra mim. Não, vou explicar o que? As câmeras, as imagens ali... Cara, gente, olha só, a nossa teoria aqui é a seguinte. O Chefe tentou me beitar no primeiro round, sem explicação pra eles. E aí, a gente descobriu que a gente não era um ou outro, porque quando a Tatiana morreu, a gente tava no banheiro. Ele tava no banheiro, e eu tava lá pra dar um susto nele, porque ele tentou me assustar. Se não era a Tatiana, o Leandro está morto. Baiano, se defenda, ou não, você... Eu tô correndo atrás da gente com a faca na mão, Baiano. Não, eu não tava correndo atrás de vocês, não, eu tava correndo do Chefe. É sério, é sério, veja bem, veja bem, família. Tem aqui o espelho aqui, e eu olhei o Gabi lá, e olhei no espelho, vi o reflexo do Chefe, achei que ele tava correndo atrás de mim, e saí fugindo dele, por isso que eu corri naquela direção. É o Chefe, Gabi. Beleza, beleza. E eu ainda vou fazer minha saudade com ele grátis, pela cara de pau, cebolão aí, em breve. Vai votar, Baiano? Não dá, não dá, eu não consigo me defender disso aí, não, mano. Mas bate no Baiano, o Baiano era o impostor, ele dormia pra fronte. Se você conseguisse virar esse jogo pro Chefe, esquece, mano, esquece. E aí, Rafa, terceira rodada e última, pra gente ver quem é que manda. E aí, tá valendo? Tá valendo? Dois, dois, um, valeu, Loto. Que isso? E aí, tá valendo? E aí, tá valendo? Não, não aperta não, não aperta não. É brincadeira. É brincadeira. É essa aqui? Essa aqui. Caralho, tem cocô. Vai matar. Gabi! Pusando, pusando. Trocar a fralda do boneco. Tá bom assim, né? Uau, não é nós nem o Gabi, é o baiano. Pô, esse foi o baiano de novo. É o baiano, esse aqui você tá me embateando. Que? Esse aqui você tá me embateando. Eu sou tripulante, tripulante. Também sou. Não, não te bater não. Não sei. Viu, Leandro? Ah, não pode falar agora, né? Presta atenção, Tati. Que? Tem gente chegando aqui, ó. Fora nós dois. Presta atenção, presta atenção. É o seguinte, Gabi. Eu tenho dois álibis pra provar que a jovem aqui fez fake task na cara dura. E tipo, não tenho que ela recorrer. Gente, de novo? É. É o mesmo argumento? É sempre me eliminar? É sempre essa brincadeira? A gente tava lá na... Ninguém morreu, ninguém morreu. Não, ninguém morreu. Mais aquele lá que... A gente tava no mural da task. Tava no mural da task e a Tati deu uma beitada muito bizarra, tipo. Como é que foi? Ela nem tirou o pincel pra marcar no quadro. Ela não fez isso no quadro. Não tirou nem o voo. Ela tirou a tapa, ela não tirou nem a tapa. Vocês querem me eliminar? Vocês combinaram isso? Como assim? Eles combinaram o quê? Isso aqui é o jogo. Não tem como. Não tem como. Eu tenho uma pra falar. Um argumento. Eu estava indo lá varrer o chão. Essa task era minha. Ai, que monte. Gente... Ela não repete task. Aí o chefe estava indo, aí eu dei uma meia volta pra ver pra onde ele ia, porque só tem essa task lá e ele... Olha a cara dele! Eu tô tão safe que o Leandro colocou a mão no meu lado, eu me derreti, parecia uma bananeira. Quando foi? Quando foi? Quando foi? Não! Tá bom, vocês querem me eliminar? Bota aí. Não, mas qual é a história? Qual é a história? A história é, eu estava indo varrer, só tem uma task pra lá. E aí eu falei, a task é minha, então o que o chefe tá vindo fazer aqui? Dei meia volta, e aí ele ficou andando, não teve pra onde ir, e aí saiu correndo fingindo que ia me pegar. Aí eu cheguei até aquele, não, não aperta não, não aperta não. Aí eu fiquei, vou ficar de olho nele, fui lá no banheiro fazer. Isso aconteceu, chefe? Isso aconteceu com o chefe o tempo todo. O que? Dela? Isso que ela tá falando aconteceu. Sim, ela veio atrás de mim e ela correndo nele. Eu tava com o chefe o tempo todo, gente. Vocês tão combinando, gente, eu fui lá varrer, por isso que eu fui lá no quadro só uma vez. Eu já percebi que tem um segundo impostor. É, gente, eu tô pensando mais pau às vezes, mas eu assumo que eu fui lá. 5, 4. Mas dessa vez eu não conto na verdade. Eu não conto na verdade. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, é uma antiga. Calma. Perdeu vota não, não voltou tempo. Ah, seu nome tem muitas letras, gente. Três votos na Tatiana, a maioria eliminou a Tatiana, que era uma tripulante. Ai, meu Deus, parabéns, chefe. Vamos gerar o João Trono, vamos andar em bonde. É muito boa a cara de pau dentro das pessoas. Mas não vai chegar aqui em algum momento, alguém não vai fazer task, meu irmão. E aí vai ter que matar alguém, mano. Eu já fiz teste aqui. Que isso, Leandro? Pô, quase morri do coração. O que é isso, cara? Olha lá, fantasma. Como é que vem? Olha lá, olha lá. Fantasma não fala, né? Fantasma não fala. Agora vai ter que me dar um murro pra me derrubar. Que isso, meu Deus, quase morreu. Alguém se machucou, mano. Alguém se machucou sério ali, ó. O Leandro não vai voltar, bota fé. O impostor é o Leandro, cara. Calma, calma. O Leandro não votou, Gabriel. Baiano? O Leandro não votou. Que isso, cara? O Leandro tá morto? Leandro tá no banheiro fazendo teste aqui, moleque. Você é louco? Tu vai falar o que aí? Aperta esse bagulho. Baianinho. Baiano, eu apertei o botão porque foi nítido que sai junto com você. A gente olhou pra trás e eu falei, cadê o Leandro? E daí a gente escutou uma pancada que você fez. Eita... Que foi uma paulada da... Uma paulada, eu acho que ele matou com um cacetete. E daí não tem muito o que eu falar, né? Você já sabe aí, hein? Gabi. Eu só queria dizer o seguinte... Não, tu vai ter que se defender porque tu foi... Ó, eu vim junto com o chefe do banheiro e... Olha só. Primeira coisa que eu vou falar. Eu não sei se o Leandro... Foi assim. Eu não sei se o Leandro tá morto ou não tá morto. Essa é a primeira coisa que eu não sei. Tá não. Olha pra ele aí. Tá morto. Tá morto, Leandro? Morri. Não sabia. A segunda coisa é... Temos uma tripulante morta aqui, tirada da nave, por ninguém mais, ninguém menos, que chefe 2K, que atacou a menina junto com o burríssimo Leandro, que morreu. E aí o chefe, lá na confusão do banheiro, deve ter passado, Leandro. Tu agora virou ator LOL. Tô falando sério, pô. O cara atira tripulante. Como assim, ator LOL? É tu p***, então? Tu tá no brincadeiro comigo. Chefe, pra cima de mim? Mas se tu voltar em brinco, eu juro por Deus, velho, eu não sei o que eu faço. Mas como assim, velho? Como assim? O que, p***? Eu tô andando. Tem um tiro. Pá! Mano, é porque foi um barulho muito péssimo. Tu botou um cara antes, pô. Mas como... Mas sei lá, se o cara tentou sobreviver e derrubou alguma coisa no banheiro. Tava andando eu, meu fantasma aqui do lado, trocando ideia. Não é possível. E eu vi o barulho também. Aí isso virou esquina. Já quebrei o bagulho todo aqui, meu irmão. Mano, eu tenho que seguir os meus instintos. A gente não sabe onde tava o corpo. Eu não sei. Se tu sabe, eu não sei. Eu vi ele passando pro banheiro, mano. Vai quebrar a logopró. Quebrou a logopró. Votação aberta! O impostor quebrou a logopró. O impostor quebrou a logopró. Mano, é impossível ele ter quebrado uma gopro de 10 mil reais. Quebrei sua capa. De raiva. Não é impossível ele ter quebrado uma gopro de 10 mil reais. Acabou, família. Dois votos no Gabriel. Um no Cheve. Eu sei que você tava meitando só pra ele ficar esperançoso. Era o impostor. Vitória dos clubes do Brantes. Aê, eu ganhei! A gente ainda se falou que era tu com um minuto. Um minuto. Porque deu duas pequetas. Ele chegou do meu lado. Eu me mantelei. E o Leandro... Cheve, cheve. Eu tava achando que era tu até esse segundo aqui, pai. Mentira, mentira. Impossível. Mano, você correu atrás dela. Ou seja, o baiano trolou. Trolou, meu jogo ganhou. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Rapaziada, siga no chão do vídeo. Estraga o like, compartilha. Muito obrigado aí, BR Malls, a BR Malls, pela oportunidade de liberar esse espaço aqui. Muito top pra nós. Deixa o likezão nesse vídeo aí. Deu trabalho pra fazer, rapaziada. A produção aqui, ó. Parabéns aí. Parabéns. Todo mundo aí mandou muito aí na produção. Isso tudo aí pra trazer um conteúdo legal pra vocês. Espero que tenham gostado. Sogrinha. Ale, rapazi. E da ale. Tchau, tchau.